A senhora me pediu tempo. Eu acho que eu já dei bastante tempo. Mas do que ela está falando? Da proposta que ela me fez. Não, mas eu não fiz proposta nenhuma. Eu não tinha outra saída, não é verdade? Mas como não tinha outra saída? A senhora foi até minha casa e pedi que eu ajudasse a senhora. A senhora tinha medo de que o Álvaro viesse saber que foi o seu filho que explodiu o carro. O Murilo? Não, Álvaro, peraí, eu ia te falar. Ela ameaçou botar o Murilo na cadeia. Mas é pra cadeia que vão as pessoas que cometem atos de delinquência. Ah, Álvaro, você oferecendo seu amor a essa mulher, proteção ao filho dela e todos traindo você. Eu não podia ficar de braços cruzados diante disso. Por isso é que eu aceitei a proposta que ela me fez. Que proposta? Ela tinha medo que você soubesse sobre o Murilo e desistisse de casar. Não, não é verdade, não. Isso é mentira. A coisa não aconteceu bem assim, não, Álvaro. Fausta, eu não vou ficar ouvindo você. Eu conheço você muito bem. Você não me conhece. Aliás, você não conhece ninguém. Todos enganam você por causa dessa sua verdade. Mas como é que a senhora tem coragem, hein? O que vocês querem? Provas? Aqui está. Eu fui fiadora do apartamento dessa senhora, porque ela tinha muito medo de ficar no mundo da rua. Não, mas eu fiz um acordo com o proprietário. Ela que me pediu pra me afastar de você, Álvaro. Eu falei pra você que eu podia te ajudar nesse assunto? Por que você não me deu disso? Por que foi pedir ajuda a ela e eu estou no joguinho dela? Você está duvidando de mim? É. Ah, meu Deus. Como é que se pode explicar uma coisa dessas? A resposta é óbvia. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Mas, Marta, como é que você não sabia? Você assinou o contrato, o estaquinho, o nome dela, ele disse que era rapaz. Eu não posso entender. Eu não vi. Eu não vi. Ela me ameaçou. É impossível. Ela não queria que eu ficasse unida a você. Ela ameaçou botar o menino. Mas você vai acreditar nela? É a minha palavra contra a dela. Ela não são palavras, sabe? É o que está aqui, uma evidência. Mas que evidência, Álvaro? Oh, meu Deus. Eu não vou ficar aqui te convencendo, não. Você acredita em mim ou você não acredita. Você não conhece essa mulher, Álvaro? Você acha que eu posso ser mais forte do que ela? Você acha que eu posso vencer as mentiras dela e as artimanhas dela? Você é algum dia pôr... Nunca, Álvaro. Nunca. Marta. Não precisa me acompanhar, não. Marta. Não me procura mais. Mais uma vez, Fausta. O que foi que você trabou em Fausta? Por quê? O que eu tramei? Mas eu... Mas eu não fiz nada. Essa mulher me fez uma proposta. E quando eu percebi que ela era perigosa, que ela podia machucar você, eu aceitei com a condição de que ela deixasse você. E essa mulher te traiu. Ela e o filho dela. se aproveitaram da sua bondade. Ah, Álvaro, quando é que você vai perceber quem realmente quer o seu bem? Por que você não vem comigo para a recepção? A sua filha está esperando você. Não, não. Estou com espírito para festas. Nós pedimos conversar. Eu podia esclarecer as suas dúvidas? Não fique assim por causa dessa mulher. Ela não vale isso. Fausta, por favor. Me deixe sozinho. Álvaro. Eu vou ficar esperando você. Murilo. Eu ia te contar. Eu não sei por que você está assim. Eu não estou assim coisa nenhuma, viu, menina? Vai viajar, faz a sua viagem, curte bastante, passeia, entendeu? Compra muita roupinha. Que, aliás, é só isso que você sabe fazer. Você está me ofendendo, Murilo. Você quer que eu me sinta culpada? Culpada? Não, eu não acredito. O que você entende de culpa? De responsabilidade? De problemas? Você não entende nada disso, Ana? Para você, a vida é uma eterna brincadeira. Um filme de Hollywood. Aliás, combina mesmo com você. E com razão, né? Isso é bem seu tipo. Eu não acredito. Você só pode estar com inveja porque eu vou viajar e você não. Se você pensa assim, então não adianta mesmo eu ficar chateado. Eu pensei que você fosse um pouco mais... Não é bem. Ah, por favor. Eu vou assentar. Vamos fazer um brinde aqui. A Nova York. Murilo, vamos conversar, calma. Nós já estamos conversando. 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 Obrigado.